Estou gravando no leilão aqui que vai acontecer, leilão do Detran, todos esses carros aprendidos no trânsito, lembra? Você paga o arremate, mais 5% de taxa para o leiloeiro, mais o transporte, tem carro que tem chave, tem carro que não tem chave. Os carros que eu estou mostrando agora, eles todos têm documento, só que é o detalhe, eu estou gravando muito antes de acontecer, então os carros estão sendo enfileirados, estão sendo montados para entrar no edital, para depois você na sua casa vai saber. Então quando esse vídeo for para o ar, eu vou deixar um link na descrição, eu vou mostrar porque aqui eu não tenho valor inicial, e eu tenho certeza que vai ter gente que fala assim, qual que é o valor? Mano, eu mostro aqui e você vê da sua casa, link aqui embaixo na descrição, tá bom? Fica ligado nisso. Eu já mostrei um outro vídeo, se você não viu esse mesmo leilão, daqui para lá tem um vídeo, cola aqui em cima que você vai ver. Então eu vou mostrar um pouquinho para lá e vai até o final, isso aqui é sucata, tá? Vai até o final, todo carro com documentação para você que está afim de comprar, para usar, para revender, aquela coisa toda. Eu sempre falo que tem a categoria das tranqueirinhas, tranqueirinhas que é um carro legal de usar, mas é baratinho, tá? Tem que ser barato, né? Pelo amor de Deus, né? Lote 73. Vamos lá nesse palhozinho, duas portas aqui. É um carro funcional, legal esse carro. Eu acho legal porque ele não gasta, na boa. Meu, eu estou com um aziro em casa, putz grila, aquilo lá ele não bebe, ele é um alcoólatra. O que mais? Vamos mostrar aqui, ó. Ó, tem carro que tem chave e outros não, tá? Esse aqui está com chave. Legal, né? Não está ruim não. Está legal por dentro esse carro aqui. Esses carros foram apreendidos. Só para você ter ideia, eles estavam no trânsito. Tem problema com documentação, envolvimento em acidente de trânsito, lei do bafômetro. E todo mundo teve o direito de pegar o bem de volta desde que regularizar essa situação. Muitos deixam para lá, não regulariza e o carro vai para o leilão. É assim que funciona. 385, tem esse Fiesta aqui. Eu estou falando rápido, tá, gente? Porque tem, meu, muito carro. Senão o vídeo vai ficar com uma hora e ninguém vai assistir. Então, eu vou fazendo vários videozinhos e vocês vão assistindo lá na casa de vocês, tá bom? O que mais? Tem EcoSport e vamos andando. Ó, daqui a pouco eu vou mostrar aquela BMW X1, tá? Vamos andando aqui, ó, no meio. Clio. Clio Sedan. Esse carro está passado já também, né? Já era. Ó, tem uma... Tem uma... Uma captiva aqui junto com o Ticacento. O Fiat 500. Legal, já vou mostrar. Ó a captiva. Cara, eu acho essa bonita. Eu não tenho nada contra a captiva, não. Ó, 3.6, o lote 214, tá? Carro com documentação. Se por acaso eu mostrar algum carro que não tem documentação, dá uma olhada aí no edital de vocês, tá? Essa captiva foi apreendida em janeiro de 2022. Não é blindada. Legal. Ó, por dentro ela não está fedorenta, não. Aqui tem uns cálculos que eu vou te contar, hein. Mas, ó, está interessa por dentro. Meu, está boa. Olha a chave dela aqui, ó. Não vai dar para ligar porque ela não tem nem bateria. Mas já era, senão ela ligava. A chave está aqui. Então você compra uma captiva com chave. Olha lá. O que mais? Tá bonito. Legal. Corolla, ó. Esse está bonito, hein. Caramba, faz tempo que eu não vejo um Corolla desse Nipe no leilão. Eu acho que ele é blindado. Ó, lote 215. Esse Corolla, para você ter uma ideia, ele foi apreendido aqui em janeiro de 2022. Ele é blindado. Eu não gosto. Aliás, o que eu acabei de falar, o Azira que eu estou com ele, ele é blindado. Eu não curto, mas faz o quê? Tá na mão, né? É isso aí. Mas tem público para isso, ó. Corolla blindada. Tá fechada. Ai, que pena. Ah, tá belo. Ó. Tá bonito por dentro, hein. Tá cheirosinho. Ó. Se liga aí no Corolinha. Legal, né? Opa. Opa. Bati aqui na câmera. Tá tudo bem com vocês aí? Deixa eu arrumar aqui. Vamos nessa. Se liga. Corolinha tá bonita. Legal. Ó. I30. Gosto do I30. Gosto. Ó, tem um I30 e tem um... Olha só, cara. Ah, puta. Do a lógica não dá, né? No estilo. Aí já... Até desanimo. Ó, se liga nele aqui. Sem chave, tá, gente? Lote número 400. Esse aqui não tem chave. Então se liga, cara. Porque sem chave, você vai gastar uma grana a mais. Ó, o I30. Eu gosto desse carro, hein? Ó a bagunça, velho. Tem uma cueca ali, cara. Ai, que que é isso? Não, não é. É uma calça. Olha aí. Tá aqui na pensão. Mais uma vez, meu amigo, que você que tá vendo esse vídeo, você é um cara inteligente. Eu já falei. A documentação demora pra sair. O desvínculo de débitos não é do dia pra noite. Então pensa. Você vai comprar um carro. Legal. Lindo, maravilhoso. Mas saiba que a documentação vai demorar um pouquinho pra sair. Estado de São Paulo é mais rápido que Rio de Janeiro, que Paraná, enfim. Demora aqui uns dois meses, mas sai. Entendeu? Mas não é do dia pra noite. Leia o edital. Cara, carrinho maravilhoso de ter. Pra quem tem pouca grana. Legal. Carrinho bom, hein? Ó, lote. 11,50. Foi apreendido em novembro do ano passado. Olha aí. Tá? Gente, tem muito carro aqui que, por exemplo, eu não tenho a documentação aqui. Eu não tenho o lote que é. Os carros estão separados. Entendeu? O pessoal do leilão fala assim, ó. Edu, pode mostrar esses carros aqui que vão ser leiloados com documento. Mas eles estão montando ainda. Então eu cheguei muito antes. E essa é a vantagem de você estar aqui no canal. Porque você consegue ver. Eu consigo mostrar pra você. Olha lá. Lote 11,161. Carrinho legal, hein? É estilão, hein? Ah, ele não tem teto. Ai, que pena. Eu gosto de um carro desse aqui, hein? Tipo, favela venceu e se ferrou por causa do câmbio. Não é? Ah, sei lá, cara. Ó, na boa. Vou falar uma verdade aqui, hein? Se esse carro aqui saísse por R$2,00, eu pegaria só pra gravar um videozinho pra vocês. Se saísse, vai ter uns doidos que vai pagar lá em cima. Então, deixa os doidos pagar. Não vale a pena? Vale o entendimento de cada um, tá bom? Vou mandando aqui, ó. O que mais? Fox. Ó, Fox e Tico Etiento. Tá bonitinho isso aqui, hein? Ó, a chave dele tá aqui. Nem vou tentar ligar porque não tem bateria. Ó, por dentro. Ah, tá bonitinho esse carro aqui, hein, gente? Que legal, cara. Esse carro é bonitinho, hein? Ó, parabrisa. Vai ter que tocar 398. É o número do lote. É janeiro de 2022. Foi aprendido esse carro aqui. Tá legal, hein? Ó. Põe a ponta do lápis. Vai ter que fazer funilhar aqui. Nada demais, tá? Sem bateria, normal. Tá? Aí você vê um carro desse aqui. Ele é mais novinho, tá vendo? Tá com água, tá bonitinho. Pô, legal. Tudo que eu tô fazendo, você tem a chance também de ver pessoalmente, tá? Esta BM e este maravilhoso aqui, eu vou gravar num vídeo à parte, tá? Porque esses carros merecem, tá? E tem um gigantão lá atrás. Eu vou mostrar só as naves, tá? As naves apreendidas, tá? Esse vídeo aqui, eu vou mostrar mais os pichulezinhos, assim, que o impacto seria mais barato. Mas, ó, só pra você ter água na boca. Esse carro aqui, eu vou gravar mais pra frente, tá? Esse ABMW e mais outros dois lá. Fica ligado aqui. O que mais? Ó lá. Curt, lote 869. Sem chave. É um Clio. Mais uma vez, é um carro baratinho pra você ter na sua garagem. Vale a pena, lógico que vale a pena. Unuzinho. Olha o uno. E aí? Tá sem o estepe ali. Lote 223. Batida aqui atrás. Ó, o estepe tá ali. Vou botar o vidrão aqui. O banco tá ali. É isso que você tem que se ligar. Às vezes a foto não te mostra. Mas você consegue ver aqui. Ó lá. Um classiczão também. Vou mandar mais aqui. Vou mandar por aqui. Peugeot, o carro da Discordia. Antigamente, o carro da Discordia no canal era o estilo. Agora mudou pra Peugeot. Mas tá valendo. Continua sendo o carro da Discordia. Ó lá. Um Jack. Jack. E aí, meu amigo? 222. Vai pagar o que num Jack? Sei lá. É um carro que muita gente gosta. Mas tem mercado? Não tem mercado um carro desse. Vale a pena? Cara, vale. Pagou barato? Por que não? Né? Aquela coisa. Ah. Pagou barato. Tá bom. Vamos levar. Mas cara, pagou caro. Por quê? Por quê? Qual que é o seu entendimento pra fazer uma coisa dessa? Não sei, tá bom? Cada um, cada um. Eu sempre indico os meus alunos, os mentorados, como pessoa jurídica. Ah, meu, vamos se ligar. Vamos comprar da maneira certa. Eu sempre faço isso. Que aliás, gente, ó. Seguinte, ó. Agora em maio vai vir a nova turma do curso Tudo Leilão. Você tá afim de fazer, aprender tudo isso aqui, ó. Aprender a comprar, a revender, ganhar dinheiro. Eu ensino você e junto com a turma, eu vou vir com a mentoria. O que eu faço pra pessoa jurídica, eu vou abrir pra pessoa física também. E vocês dão a oportunidade de, além de aprender, ganhar dinheiro. Que é isso que eu faço e eu mostro nesse canal, tá? Junto com o entretenimento pra vocês. Vamos andar aqui mais, ó. Continuando. Tudo isso aqui é sucata, tá? Tem uns carros tão inteirinho, cara. Nem sei por que vai parar a sucata. Olha isso aqui. Gosta? Legal, né? Fit, sem chave. Lote 544. Mais uma vez, gente. Fica me perguntando, qual que é o valor inicial? Isso aí eu falo pra quem é aluno e mentorado. O resto, galera, entra no link aí embaixo. Ó, automático. Carro bonito, hein? Tá bonito, hein? Tá escrito sem chave aqui, mas eu tô vendo chave lá dentro. Eu não sei se é dele, entendeu? Mas tá bonito esse fichezinho aqui, hein? Vamos andando mais. O que que é isso aqui? Ká. É um KKK. Ah, tem uma Tiguan ali, hein? Vamos andar. Isso que é legal. Você vai andando, você vai fuçando. Vai fuçando nos partes, cara. Eu gosto, tá perdendo tempo. Assim, eu vou andando. Ó, mais um Peugeotzinho. Eu penso assim, ó. Carro barato, vale a pena. Aí, qualquer carro, mano, sendo barato, cara. Barato e eu vejo negócio pra ganhar dinheiro. Mano, já era, cara. Entendeu? Vale a pena. E aí, ó. Picanto. Que lógico que é 841. Picanto. É um carro bom de usar? Eu tive dois amigos. Um que teve um automático. O câmbio travou. E o outro era a média monta. Olha lá. Tá sujo pra caramba. Tá nojento. Mas tá aí. Por dentro o carrinho tá bom. Mas tá com uma sujeira. Vale a pena um carro desse? Vale a pena. É um carro muito legal. Vale a pena. Quanto tem que pagar? Tem que pagar barato. Porque se não, cara. Pagar um carro desse. E pegou o câmbio zoado. Que você vai pagar uns 5 pau. O próprio nome do carro vai te ferrar. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Eu só não vou falar aqui. Senão o YouTube, ó. Mas você que é um cara ligeiro vai entender. Ó. Vamos lá. Classique. Mais um. Cara, tinha um calando aqui. Não, não tem. Aí você pega um carro desse aqui, vai. Um Fit. Pô, cadê a roda? Do jeito que ele tava, ele veio parar no leilão. Lote 853. Ele foi apreendido em fevereiro agora de 2022. Tá aí, ó. Do jeito que tá. Aí, Edu, um carro sucata. Esquece. Funilaria. Bota roda. Pagou barato. Valeu a pena. Pagou caro. Não valeu a pena. Pagou no mercado. A média de mercado. Não valeu a pena. Tem que ser muito, mas muito mais barato. Pra fazer, vale a pena, tá, gente? Eu tô aqui. Olhando. Mostrando pra vocês. Exatamente isso. E mais uma vez, viu? Esse leilão aqui tá com uns carros bem legais, cara. Bem legais. Vai ser que eu não vejo um leilão de Detran com carro assim, tipo, se eu botar a cada 10 carros, 6, 7 são bons, são legais. O resto a gente sabe como que funciona o leilão. Mas a maioria tá legal, viu, cara? Tá bacana. Tiguan, blindada. Ô carrinho bonitinho, hein? Lote 846. Tá lá em cima, ó. Vamos lá. Cadê a capa do motor? Não tá aqui, deve tá lá dentro. Ela é blindada, tá, gente? Se liga. Ah, a capa tá aqui dentro, ó. Tá aqui, ó. Forro do teto caindo aqui, mas nada demais. Olha lá. Carrinho bom de usar, hein? Eita, minha mulher adorava esse carro, cara. Carrinho bom de usar. A capa tá aqui, tá? Aqui, mano. Tá bonito isso aqui, hein? O pneu até que não tá dos piores, não. Não tá ruim, não. Vamos andar aqui. Vai vendo comigo aí. Não tá batida. Ó, o pneu não tá ruim, não. Dá pra segurar um pouquinho até, pelo menos, passar na vistoria. Ó. Tá com chave? Aparentemente tá com chave. Tá dizendo ali que tá sem chave, mas a chave talvez esteja aqui. Não sei se é dela. Mas, enfim. Legal, né? Legal. Rodando no Corolinha também. A cor de vovozinho. Vamos ver. Tá faltando a roda lá atrás. Lote 716. Mais uma vez, meus amigos. Só lembrando vocês, tá? Eu não tenho o valor do lote inicial. O link vai aparecer embaixo. Junto com o taberno do link pra você se inscrever no curso Tudo Leilão. Tá tudo aqui embaixo. Entra lá, pesquisa que você vai saber, tá bom? O que mais? Tem mais um segãozinho aqui. Ah, aqui, ó. Mais um. E aí, curte? Legal, hein? A mesma coisa que eu falei do outro Civic lá atrás. Meu, esse aqui tá até melhorzinho. Mas vai gastar uma grana um pouquinho mais. Às vezes, cara, o que eu penso assim. Às vezes. Você tá sem grana pra, puta, pintar o carro inteiro. Não tenho grana. Funilaria, blá, blá, blá. Às vezes. Você pode até deixar do jeito que tá. Vai aos pouquinhos. Eu queria comprar um carro só pra mostrar. Eu tô pensando em comprar um carro bem baratinho. Só pra plotar ele. Pra mostrar pra vocês como que ficaria um carro zoado de tinta plotado. Se vai valer a pena ou não. Eu vou comprar só pra mostrar pra vocês, cara. Vai valer a pena. Vai ser legal. Tá vendo, ó. Civic. É um carro legal. Sem chave. Quando ele foi aprendido? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, ó. Foi aprendido em fevereiro de 2022. Sem chave. Ó lá. Manual. Surradinho um pouquinho. Mas não tem nada demais, tá bom? Ó aí. Quanto vale um carro desse? No meu entendimento... No meu entendimento... Acho que é 2008. No meu entendimento, carro desse. Se eu fosse comprar dessa pegada, do jeito que tá aqui. Que vai demorar a documentação. Meu, tem que fazer a funilaria toda. Ah, vou pagar agora. Vou pagar... Eu pagaria, cara, 18 pau. Assim. Eu. Agora. Mais que isso. Meu, com muita atenção. Eu tenho que ficar sozinho aqui. Não vou gravar pra ninguém. Aí sim, poderia até ser um pouquinho mais. Mas agora. Você entendeu a lógica que é mais ou menos carro de leirão? Cada um tem sua realidade, tá? E cada um tá no estado que vale mais, que vale menos. Então faz. O que mais? Olha quanto carro tem pra lá, gente. Muito carro. Vou mandar aqui, vai. Lifan. Nem vou mostrar o Lifan, tá, galera? Isso aqui... É mais... Vai descer uma dor de cabeça pra vocês. Aí você vai encontrar. Ponto. Mais um Fit legalzinho aqui. Vou mandar. Tem muito carro legal, cara. Tem muito carro legal. Ó lá. Classic. Tem um mais novinho aqui, ó. Fiestinha Sedan. Não, é um K. É um K Sedan. Mais um Up TSI. Aí sim, hein. Vou mostrar o Up. Que Up é legal, hein. 644. Meu, eu adorava andar com o meu Up, cara. Mas eu acabei vendendo ele. Uma oferta muito boa. Foi irresistível. Ó. Upzinho TSI. Isso aqui tá com cara do take, hein, mano. Ó, a chave dele tá aqui, ó. Mas tá escrito que tá sem chave ali. Não sei. Vamos andar aqui, ó. Upzinho é um carro legal, hein. É um carro bom de usar. Bom de vender. Cara, falou que vai vender. Abriu a boca ou ficou sem. Esse carro é legal. Mas é um carro que vai dar briga, né. Então, é isso aí. É um carro muito bom, gente. E30, mais ou menos. Mais uma coisa. Carro legal. O mercado dele já foi melhor, tá. Já foi melhor. Mas tá aí, ó. Vou mostrar o E30 pra vocês também por dentro. Vou mostrar ele aqui, ó. Ó. O chave tá lá. O volante tá meio surrado por dentro. Isso aqui, tudo que eu tô mostrando, gente. Vocês tem que botar na ponta do lápis, tá. No meu ver, é negócio. Se você pagar barato, conseguir comprar barato um carro desse. E aonde é que você vai ganhar dinheiro num carro desse? Simples, cara. Se você pagou barato. E se você tem a manha de pegar peça, arrumar funilaria mecânica legal, boa e barata. Parabéns, você ganhou dinheiro. Agora, se você não tem a funilaria, não tem a mecânica, não tem onde pegar peça. Se você não sabe nem por onde ir. Parabéns, você vai perder dinheiro. É assim que funciona mais ou menos. Esses carros que foram apreendidos aqui, vou mostrar vários pra vocês. Esses carros, eles foram apreendidos em problema de documentação, se envolver em acidente de trânsito. Enfim, algum rolo veio parar aqui. Mas quem compra, não esquece, vai pagar o arremate 5% pro leiloeiro. E tudo que tá pra trás acaba, morre, tá. Espera um pouquinho, a documentação não sai do dia pra noite. Então você tem que comprar, pagar e esperar o Detran de São Paulo liberar a documentação pra você, tá bom? É assim que funciona. E é o seguinte, ó. Aqui, eu tô gravando muito, mas muito antes de acontecer o leilão. Portanto, é o seguinte, tem muitos carros que eu não tenho lote, eu não tenho valor inicial, então é uma dupla, tá. Eu mostro aqui desse lado e você aí, tá no computador, tá no celular, eu vou deixar aí embaixo o link da descrição qual vai ser o leilão. Você clica lá. Por acaso, olha, te mostrei esse Chrysler maravilhoso aqui que vai pro leilão. Gostou? Você entra no link, dá uma fuçada lá, você vai saber exatamente o lote que é e qual que é o valor inicial. Tá bom assim? Beleza. São vários vídeos, fica até o final que vai valer a pena. Então é o seguinte, ó. Esse aqui é sucata, não vou nem mostrar. Eu vou mostrar o que tem documento, tá, pra você comprar, regularizar e seja feliz, tá. Alguns carros têm chave, outros carros não têm chave, mas todos têm direito à documentação. Ó, você vai vindo aqui. Galera, fica esperto com foto, porque foto não diz a realidade do carro. Às vezes tem um negocinho que você vê e nem passa despercebido, tá. Ó, você que gosta de polo, se liga. Esses carros, ó, antes de virem para aqui, todos estavam rodando, tá. Eles estavam andando e foram presos no trânsito, foram apreendidos no trânsito. Se liga aqui, nesse polo. Gosta de polo? Ó, tá fechado esse aqui, que pena. Tá aberto, ó, ele tá aberto. Ó, vai vindo. Ó, você compra no estado que tá, tá. Tá bonito esse carro por dentro, hein. Tá legal. Ó. E aí, gosta de Corolla? Corolla é um carro legal. Você vê que tá queimada a pintura, tá vendo? Por quê? Porque a gente tá no tempo aqui, tá vendo? Sol, chuva. É normal, nesses pátios de leilão, comprar carro com pintura queimada. Não esquenta a cabeça. Aparentemente, nesse Corolla aqui, tá legal. Tá vendo? Esse aqui, ó, é o lote 571, que é o polo, tá? Então, eu mostrei o lote, você pesquisa por aí, que aqui eu não vou ter, tá? Porque eu tô gravando muito antes. Esse aqui, cara, nem sei que lote que é. Ó, o lote 72, tá ali. É um Corolla. Se liga nisso aqui, ó. É um carro que tá, meu, tá surrado. Cara, vai ter que ter um dono, vai ter que cuidar, ó, por dentro. Ele não tá tão zoado, tá rasgado. Isso aqui você resolve, tá? Mas é o seguinte, um carro desse é uma oportunidade. Pra quê? Pra ganhar dinheiro. Pra você que vai usar, você tem que pagar muito baixo num carro desse. Pra quem quer fazer o negócio virar pra ganhar dinheiro, aí vale a pena pagar baixo, vai ter que pintar, fazer revisão, aí sim você consegue vender por um preço legal, tá? Que mais? Punto. Eu já tive um ponto desse aqui em 2008, eu acho esse tempo, ó. Lógico 341. Negócio de ponto. Legal, né? Eu gosto, é um carro legal. Aliás, gente, ó, não tem muito carro animal pra lá. Fica ligado nesse vídeo até o final que vai valer a pena, tá? Punto. Vamos ver o que ele tem. Ó, só pra você ter uma ideia, ele foi apreendido em janeiro agora, tá? Ele não tá muito tempo no pátio. Então esses carros não tão muito tempo. É diferente daqueles que tão cinco anos, tá vendo? Ó, ó por dentro do ponto como que ele tá. Tá bom até, hein? Tá sujo, né? Cara, na boa, esse leilão aqui tá com uns carros legais, viu? Vamos ver, ó. Mais um Corolla. Curte Corolla? Eu gosto de Corolla, hein? Eu já tive a Filder. A Filder é legal, ó. Lote 932, tá bom? Esse aqui, pra você ter uma ideia, foi apreendido também, ó. Hein? Quanto que foi ali? Foi apreendido em março. Agora. Ó, ou seja, foi apreendido em março. Em maio vai ser liloado. Vamos mostrar esse Corolla aqui pra você. Não é blindado, tá? Ó, manual. Aí você vê como que tá, né? A sujeira do ex-dono vai junto. Você compra junto. Ó, tá na pegada aí. Não tá ruim, não. Eu não gosto de Corolla manual. Bom, é esse carro, na minha opinião. Esse Civic tem gosto pra tudo. Mas pra mim, cara, tem que ser automático no carro desse, ó. Lote 932. Aí você pega aqui, ó. Lote 569. Essa Peugeotinha SW aqui. E aí? Isso aqui é como se deram as tranqueirinhas, né? Se pagar baratinho, vai, compra, legal. Pagou baratinho, tá, gente? Pagar baratinho, senão não vai valer a pena pra você, não. E a galera tá, meu, mandando ver no lance. Gente, vocês que são os dedos nervosos aí do lance, meu, pega leve, cara. Tem carro que não vale, tem gente pagando. Bom, 760. Meia uma pegada, ó. Isso aqui, ó, eu considero o seguinte. Pra quem compra e vende carro há muito tempo já, ou já tem vários carros. Isso aqui é o tipo de carro que você pode comprar, deixa na garagem. Ah, eu tô a pé, preciso andar, não sei o quê, cara. Meu, pega o teu carrinho assim, ó, e dá um rolezinho. Fácil, pelo menos você não anda a pé. Ó, e só pra deixar claro, todos esses carros que estão aqui, todo mundo, os ex-donos, tiveram toda a oportunidade do mundo pra pegar o bem de volta, desde que regularizar essa situação. Eu não vou falar de quem que é a culpa de estar aqui, se o governo, não interessa. O carro tá aqui, é um leilão, compra quem quer, ganha dinheiro quem quer. Simples assim, tá? Não vamos entrar no mérito de discussão aqui, que não vai valer a pena, tá? O negócio aqui é leilão e oportunidade pra quem quer comprar. Pensa. 5% de arremate você vai ter que pagar. O arremate mais 5% de taxa pro leiloeiro. Faça as contas. Porque se você pagar acima do que vale, eu te falo, muita gente entra no leilão sem saber e perde dinheiro. E perde uma grana. Eu recebo mensagem todo dia de gente perdendo dinheiro. Ah, Edu, comprei errado, cara. Por quê? Porque não fez conta. Não sabe comprar. Fica ligado nisso. Entra no curso Tudo Leilão. Simples. Fica ligado, cara. Vamos lá. Ó. O que que você vê aqui, ó? Esse carro é legal, hein? Fala sério, hein? Ó. O fitzinho, esse aqui, ó. É o lote 5, esse aqui, ó. Motor, né? Tem que lavar, tudo mais. 5, 7, 3. Esse é o lote dele. Tem carro que tem chave. Tem carro que não tem chave. Ó lá, manual. Tá vendo? Esse aqui tem chave. Ó, tá aqui. Não quer dizer que ele vai ligar, né? Mas a chave tá aqui, pelo menos. Tudo isso aqui que eu tô mostrando, se tem chave, ou não tem chave, você vai ver lá no edital, tá, gente? Então, eu tô dando uma passeada pra conseguir mostrar todos os lotes pra você. Ó. E eu tenho certeza que vai ter gente que vai falar E o preço? Eu já nem respondo mais, né? Na boa. Já falei no início desse vídeo. Ó lá. Eco. Vamos fazer mais rápido aqui, vai. Golzinho, ó. Lote 5,64. Vai pra Lelão com o documento. Nenhuma coisa. O que mais? O que mais? Ó, EcoSport também, ó. Lote 5,62. Também vai pra Lelão com documentação. Vamos andar mais pra trás aqui, vamos ver. Tem uns calangos andando aqui, daqui a pouco eu vejo. Ó, Peugeot Sedan. Esse aqui, por exemplo, tem gente que gosta. É pra ser um carro barato. Tem que ser um carro barato. Tá vendo, ó? Lote 5,58. Também. Vai pra Lelão. Dobrozinho aqui atrás, ó. Também a mesma coisa. Mais essa fileira aqui. Vamos lá. Fox. Vamos andar desse lado aqui, que aqui eu já mostrei. Então, ó. Celtinha e Fox. Tá vendo? O que mais? Ó. Lote número 10. Lote 5,55. Ó, jogando um bicho. Olha o uninho aqui. Mesma pegada. Ó. Já você vai vendo carro novo no meio aqui, ó. Tá vendo? Esse carro, ó. Lote 1,676. Será que é isso? Esse aqui, esse Etios. Ele foi apreendido em janeiro de 2022. Cara, tá pouco tempo no pátio. Olha por dentro. Cara, tá novo esse carro, hein? Tá com cheiro de carro novo. Por isso que eu tô falando. Esse leilão aqui, meu. Tem uns carros muito bons, cara. Muito, muito bons. Se liga. Legal, né? Tá bonito esse Etios aqui. Leilão com documento, tá? Ó lá. Siena. Deixa eu andar pra trás. Eu vi um carro aqui. Nem sei que carro que é. Tava levantado. SW. Não, não era esse daqui, não. Ó. Uma Captiva ali atrás, ó. Quem curte Captiva? Vai ser leiloada. Mesma pegada. Aí você vê, ela tá assurrada. Galera, é o seguinte, ó. A não ser que os carros sejam novos, o pneu já põe na conta que você tem que trocar. Blindada? É. Ixi, blindada. Mesma coisa. Aprendida em fevereiro. Tem gosto. Eu não gosto de carro blindado. Vou mostrar um carro aqui que muita gente me pede. Eu acabo nem mostrando muito, que não faz parte da minha praia. Mas eu vou mostrar pra vocês, tá? A estrada, carro de trabalho. Entendeu? Tá bonitinha essa estrada aqui, ó. Ela foi apreendida. Vamos ver aqui. Ó. Aparentemente o motor tá legal, né? Tá sujo aqui, porque tá no pátio normal. Aliás, esse pátio aqui tem uma organização muito boa, viu? Eu gostei desse pátio aqui. Vamos ver por dentro, ó. Carro de trabalho, tá com capa. Não dá pra exigir muitas coisas também. Vamos ver aqui, ó. Esse aqui, ó. Foi aprendido, pra você ver, ó. Lá foi aprendido em dezembro de 2021. Tá aqui, ó. Tá com a capota. Ah, legal. Tem a capotinha dela. Tá bonito, ó. Então, essa estradinha, ó. Pra quem tá afim de estrada, ó. Acabei avaliando pra você. Tá boa, tá? Carrinho legal. Não tá batido, aparentemente, desse lado aqui. Tá legal. Mas não esquece. Documento de todos esses carros aqui. Não sai da noite pro dia. Demora, tá? Ó lá. Mais palhozinho. Quero mostrar umas coisas diferentes pra você. Ó. Celta. Os tranqueirinha na vida aqui. Muita gente reclama e duro, chamando carro de tranqueirinha. Lótio 117. Gente, no bom sentido, né, gente? Gente, é um bom sentido. Tá um novo aqui não é, né? Ó lá. Quando você compra um carro desse, você tem que se ligar. Além da sujeira do dono, você tem que dar um belo de um talento. Nada que você não resolva, entendeu? Mas você tem que ficar ligado e ligeiro com isso. Sacou? Ó lá. Mais uma Mercedes aqui. Isso aqui é legal, hein? Aí você vê, lógico, cara. Pintura queimada. Por quê? Porque tá no tempo. Mas você pega uma VAP. É uma vontade de pegar uma VAP aqui e resolver a situação, ó. O lote 11797. Então, tô mostrando aqui. Você dá uma fuçada aí do seu lado, tá? Ó. Dá uma polida. O carro não tá abatido desse lado aqui, ó. Legal, hein? Vamos ver. Ó. Tá meio gasta aqui o volante, né? Mas nada que você não resolva. Olha aí. Ó que legal. Chave. Eu nem vou ligar porque ela não tem nem bateria. Né, ó. Esquece, ó. Não tem nem bateria. Mas a chave, ela tem chave. Tá aqui, ó. Bonita essa classe bem aqui, hein? Bonita. Ó, isso aqui é tudo pintura, tá, gente? Pintura, pintura, ó. 180. Bonito esse carro, hein? Tá legal isso aqui, hein? Aí você vai lá nos pacotes tranqueirinhas. Tem palho. Gente, se liga. Vamos avaliar junto, ó. Vai ter que gastar lanterna. Senão nem passa na vistoria. Vai ter que fazer aqui o ralado. Vai ter que, ó. Funilaria. Funilaria. Isso, às vezes, na foto você não vê, ó. Enferrugem, ferrugem. O que mais? Olha o trampo que você vai ter aqui pra limpar. Limpar é o de menos. Isso resolve, ó. Funilaria. Praticamente quase toda essa lateral. Funilaria. Fulimento. Para-choque. Funilaria. O que mais? Desse lado, ó. Funilaria. Funilaria. E para-choque. Funilaria. Então você põe na ponta do lápis. Para que você vai pagar a sem chave? Mais isso. Se você põe na ponta do lápis, você não pode pagar alto num carro desse. Nem chegar perto de valor de mercado. Porque você vai perder dinheiro se fizer isso. Sacou? Mas você tem que saber a fundo como que funciona tudo. Por isso existe o curso Tudo Leilão agora em maio, tá? Se você não está ligado, tem um link aqui na descrição. Entra lá, se cadastra. Eu vou lançar em maio. E junto com o curso vai vir a mentoria, a assessoria para você ganhar dinheiro, tá? E só um segredinho. Existe uma ferramenta que eu criei, que não existe no mercado, que mostra full time. Se você está ganhando, você está perdendo dinheiro em determinado lote, tá? Fica ligado nisso. E vai vir em maio para vocês, hein? Vamos lá. Rodando. Tá? Fiorino para trabalho. Mais uma fiorino para trabalho. Vamos lá. Nossa, desentupidora. Já era, hein? Fox. E esse aqui, ó. Esse aqui eu já mostrei, né? Já mostrei. Tá sem chave. Ó, vamos andando aqui atrás, vai. Ó, Pali. Tem bastante carro popular, Pali. Tem bastante. Deixa eu mostrar aqui, ó. Esse Peugeozinho, carro da discórdia do canal. Eu acho esse carro bonito, gente. Me julguem, mas eu acho esse carro bonito. Não é que ele é bom, mas eu acho ele bonito. Entendeu? Quanto que tem que pagar num carro desse? Meu, nesse estado. Nem sei que ano que ele é. Vamos ver aqui. Ó. Se fosse eu, Edu, pagar um carro desse. Foi aprendido em janeiro, tá? Tá quebrado aqui. Meu, funilaria da Compal. Meu, tá zoado. Eu não pagaria mais que dois mil reais num carro desse. De jeito nenhum. Eu, Edu, não pagaria. Aí vai do seu entendimento quanto você pagaria num carro desse. A mesma pegada. Nesse aqui, ó. Não, esse aqui não vai. Esquece. Vou mandar aqui mais, ó. Civic. Curte Civic. A mesma coisa, ó. Civic. Muita, muita, mas muita gente ama Civic. O new Civic, principalmente. É legal? É legal. É um baita num carro. Quanto tem que pagar? Meu, na boa. Eu já paguei. Isso é um outro mercado antes de pandemia. 2008, 17 conto antes de pandemia. Agora tem uns doidos pagando num Civic e se bobear assim, mais de 25 pau. Vale a pena? É claro que não vale a pena. Você vai gastar uma nota. Mas vale a pena comprar, desde que seja um valor bem legal, tá bom? Se liga aqui, ó. Aí você vê um Civic desse. Ó, lateral. Vai ter que fazer inteira. Pintura tá queimada. Ou você plota esse carro, ou você manda na funilaria. Então, ó. Vamos lá. Pneu, como eu te falei. Os quatro pneus. Troca. Funilaria lateral. Para-choque traseiro. Ó. Queimado. Pintura tá toda queimada desse carro aqui. Ó, tá vendo? Ó a pintura. Tá descascando já. Vamos abrir. Mecânico. Opa. Já não vale igual. Um automático. Quebrado do outro lado o vidro. Entendeu? Tudo isso que você tem que botar na ponta do lacre. Gente, sujeira. Sujeira. Você resolve. A sujeira é o de menos. Entendeu? A grade tá aqui, ó. O que mais? Tá batido aqui na frente. Vai ter que alinhar. Vai ter que trocar. Eu vou mostrar o outro lado pra você. Vou dar a volta. Ó, não esquece. Fica até o final desse vídeo. Que eu vou mostrar outros vídeos de outros carros pra você. Tá bom? Se liga aqui. Se liga aqui. Vamos pular aqui, ó. Vamos pegar um tétano aqui, vai. Aí. Ó. Desse lado. Não tá batido, mas pintura já era. Que é uma roupa, você compra junto. Ó. Te falei. Vidro quebrado. Põe na ponta do lápis. E limpeza, né, gente? E muita limpeza num carro desse aqui, ó. Aí você vê no lote número 84, um carro sem chave. Mais grana ainda. É isso que você tem que pagar barato, entendeu? Pra fazer, vale a pena. Esse Chrysler. Cara, na boa. Isso aqui lembra o 50 Cent. Esse aqui é o carro do Gangster. É lindo. É maravilhoso. Esse carro aqui, na boa, cara. Eu não sei nem como falar desse carro aqui. É demais, cara. E ele é uma série. Vou até te mostrar. É uma série especial. Esse carro aqui é uma bica. Cadê? Ó. É uma série especial esse carro aqui. E ele tá legal. Ele tá bonito, cara. Ele só tá assim por causa do tempo, na sujeira. Olha isso. Olha que louco, mano. Esse carro é demais. Esse aqui é o carro do patrão. Sabe, ganha. Zerei a vida. É esse carro aqui, ó. A chave dele tá aqui. E ele tá lindo por dentro. E ele vai ser liloada agora. No leilão que eu vou te mostrar. O link tá aí embaixo na descrição. Aliás, gente. Pra comprar um carro desse. Ou comprar qualquer outro carro. Nem esquece. Tem o curso Tudo Leilão. Que você aprende a comprar carro e moto dentro do leilão. E aí eu ensino as pessoas. Nova turma em maio. Junto com a mentoria e assessoria. Que você vai ganhar grana comprando e vendendo em leilão. Tá? Ó. Olha a chave dele. Que linda. Tá aqui. Ele não vai ligar porque a bateria dele já tá arriada. Então nem adianta. Eu te tenho. Ó. Só pra mostrar pra vocês. Vou até entrar nesse carro aqui. Dá licença. Olha que coisa linda. A chave dele tá aqui. Ó. Só de colocar ele já ia ligar o painel. Como não tem bateria. Nem adianta. A chave dele tá aqui. Já tirava e vou colocar onde eu já achei. Deixa aqui. Cara. Multimídia. Eu acho que essa multimídia não é dele, cara. Não sei. Mas ele é um carro tão imponente. Mas tão louco esse carro aqui, mano. Não sei. Eu acho que tava demais, cara. Ó. Às vezes a documentação tá toda aqui dentro. Aí você vai puxando aqui. Vamos ver. Ó. Isso aqui é tudo o que aconteceu com ele. Onde ele foi apreendido. Deixaram tudo aqui. Aí você vê, ó. A última troca de óleo dele. Eu acho que foi em 2016. Tá parado desde então. 47 mil quilômetros rodados. Ah. Meu. É novo o carro desse. Que louco, hein. Meu. E é um carro caro, hein. Se eu não me engano. Se eu não me engano. Eu vi esse carro assim. Inteiro, impecável. Na internet. Eu não... Eu só... Eu tô... Não sei se é isso mesmo. Que era em torno de 300 pau. Eu não sei, tá. Eu não sei. Eu só acho um carro lindo, maravilhoso. Quero mostrar pra você. Eu não sei. Mas é bonito, hein. Que animal esse carro, cara. Bom. Todas as tranqueiradas lá atrás, né. Você compra junto com a sujeira do ex-dono. É um carro que foi apreendido no trânsito também. O porquê. Eu não sei agora. Mas poderia ter... Se eu não me engano, vai. Tem um documento ali. De Detran. Sei lá. Poderia ter 60 mil reais em multa. Aí o cara não tem dinheiro pra pagar licenciamento. O carro vai ser apreendido. Vai ficar apreendido. É assim que funciona. Infelizmente, tá. Não vamos discutir isso. Mas é lindo, hein. Vai estar no leilão agora do Detran. Vamos ver mais aqui, ó. Se liga. Então, ó. Tem esse aqui, Chrysler. Ó uma X1. Deixa eu mostrar a X1 pra você. X1 também vai pra leilão, tá. Tá bonita, hein. Ó. Ela foi apreendida em janeiro de 2022. Vamos mostrar aqui, ó. Blindado, hein. Poxa, o BMW eu sou suspeito pra falar. Eu gosto muito. Eu gosto muito desse carro. Tá aqui. Não tá batida desse lado, pelo menos. Tá um carro bonito. Tá legal. Mais uma vez. Essa aqui é o lote 218. E esse aqui é o lote 217. Tá? 217. Ai, meu Deus. Eu tô sem grana pra fazer carro. Mas legal. Bonito, hein. Bonito. Deixa eu mostrar. Esse vídeo vai ser mostrando as naves pra você, tá. Eu vi algumas lá atrás. Deixa eu andar aqui, ó. Tiguan já mostrei no outro vídeo. Tem os carrinhos mais simplesinhos. Deixa eu mostrar aqui um carrão que eu vi. Tinha umas BMWs aqui atrás. Ah, ali, ó. Quer ver, ó. Chegando aqui, ó. Olha essa BMW. Legal. Ai, então, que tranqueira. Roda do Corsa na BMW. O que tá acontecendo aqui, gente? Pois é. Colocaram só pra deixar ela inteira. Lote 552. Tá? Tá sem a chave. Porra, pô. De BMW. É cara a chave, hein. Vamos dar um rolezinho nela aqui pra te mostrar, ó. Aparentemente tá ok. Né? Olha lá. Você pode... Você já comprou uma... Você já comprou uma BMW com roda de Corsa? É, meu. Só não dê tram mesmo que você compra, cara. Funilaria. Tá zoada. Suspensão. Vou mostrar por aí. Ó. Você vê por fora. Tá uma bagaça o carro. Mas por dentro. Cara, é completamente diferente. Cara, tá novo. Impressionante, meu. Tá novo. Tá novinha por dentro, meu. Ó. Carinha mal de BMW. Cheiro que tem, cara. Esse plástico aqui, ó. Tá vendo? Fica derretendo, cara. Pode ser BMW velha, nova. Isso aqui derrete. E fica um cheiro de plástico aqui dentro, cara. Ó, acho que gostoso, né? Cara, tá novo, hein? Chave dela tá ali, mas tá sem bateria. Nem vai ligar. Cara, que legal essa BMWzinha aqui, hein? Ó. Tá bonita, mas tá com rodinha de Corsa. Por quê? Pô, não. Não tá nem com a roda. Ela só tá apoiada, tá vendo? Não tá nem com a roda, cara. Ela só tá apoiada quando ficar no chão. Então, praticamente, o carro desse, ele poderia estar envolvido. Por exemplo, ele foi roubado. O dono foi ressarcido. Lacharam depois de um bom tempo e veio parar no pasto do leilão pra ser vendida. Às vezes pode ser isso, ó. As rodas não são dela, tá? Então, põe na ponta do lápis que você vai ter que colocar a roda. Discovery. A Discovery, ela tá com lote 219. Vai pra leilão também. Tá bom? Ó. Não é blindada. Tá bonita essa aqui, hein? Ó lá. Tá cheia. Tem um manual dela ali. A chave dela tá aqui. Bonita essa Discovery, hein? Linda demais, hein? Que show. Que show essa Discovery aqui. Ó, pra leilão também. Tem que pagar barato no carro desse. Seguinte, galera. Muita gente vai perguntar, Edu, qual que é o valor inicial do carro? Qual que é o... Lógico, eu já mostrei. Qual que é o valor inicial? Eu tô gravando, assim, muito antes de acontecer. Muito antes. Pra você ter uma ideia, eles estão montando a fileira dos carros que vão ser vendidos. Eu não sei o valor inicial agora. Por isso que eu vou deixar na descrição aqui embaixo, qual que vai ser o leilão. Você clica nesse link. Ah, gostei da Discovery. Eu gostei da BMW. Eu gostei do Chrysler 300. Enfim. Entra no link. Você vai saber exatamente o carro que eu mostrei. Aí sim, você vai saber o lote. Aqui onde eu tô agora, eu não sei. Entendeu? Só pra deixar claro que vai ter gente que vai colocar nos comentários qual que é o valor inicial. Você tem que mostrar o valor inicial. Primeiro, galera, eu venho aqui pra ajudar a amagar o máximo de pessoas. O mínimo que você tem que fazer é entrar no link e ver, né? O mínimo. O que mais? Vamos andar. Tem mais uma BMW aqui atrás. Esse vídeo é só das lasanhas, hein? Ó, mais uma BMWzinha igualzinha. O que é isso aqui? Uma torneira, mano. Que coisa é que... Ah, esse aqui é pra abrir, tá? Deixaram é pra abrir. Ó lá. Lote 551. Mesma pegada. Ó, esse aqui é pra você ficar esperto, mano. Choveu dentro, mas tanto faz. O Volvo, galera, eu comprei a mesma coisa. Tava quebrado assim. Às vezes tá quebrado e não vai subir mesmo. Ó, vamos mostrar aqui. Meu, tô impressionado com os lotes desse leilão, hein? Só tem carro bom, cara. Faz tempo que eu não vejo o leilão de Detran com esse tipo de carro, hein? Faz tempo. Tem muito carro bom. Ó, 325. Tá bonita essas duas, hein? Uma lá, BMW com roda de Corsa. E essa BMW mais bonitinha aqui. Tá legal isso aqui, hein? Deixa eu... Eu quero passar aqui, vem. Deixa eu passar aqui. Tem outro que eu quero mostrar. Vamos ver se consigo chegar aqui. E eu quero mostrar um pra você bem louco. Quer ver? Ó. Tem um que eu não vou mostrar pra você de jeito nenhum. Que é o carro que eu vou comprar, tá? Então nem adianta reclamar. Se você sabe o meu gosto, sabe muito bem o carro que eu não vou mostrar. Mas é isso. Veloster, tá? Se eu tô mostrando é porque eu não vou comprar. Veloster. Ó lá. Lote 554 sem a chave. E aí, já foi, né? O Veloster, na minha opinião, é um carro que aparenta ser aquele cara bombado. Mas aí... Você entendeu, mano? Ai, caramba. Ele poderia ser muito melhor que esse motor, né? Não, não é blindado. Tá aberto, tá aberto? Ó. É, ele é bonito, né? Aquela coisa toda. Ele parece um... HB20... Mais bonitinho, né? Mas tá bonito, tá bonito. Vou falar mal de velocidade, não. Tem um carro bonito. Tem um carro legal. E tá aí pra quem quiser, tá bom? Ó, tem um Mini Cooper ali atrás, mas ela não vai. Nossa, que esse Jetta aqui, ele vai. Deixa eu mostrar o Jetta. Ah, não. Cara, eu achei que é um Jetta, mano. É um A4. Ó lá, senha chave. Lote 439. Tem um Jetta ali do lado. E a BMW... Esse Audi aí. Pneu é uma coisa que você coloca na conta do lápis, tá, gente? Blindado. Blindadão. Tá fechado. Tá fechado. Queria mostrar, não vai dar. Vai ficar na saudade, hein, gente? Ah, que pena. Queria mostrar pra vocês. Esse Jetta vai? Eu acho que vai. Eu não sei aqui. Ah, o Jetta, ele foi apreendido em fevereiro de 2002, lote 553. Sem bateria, normal, tá, gente? Fica tranquilo. Muita gente até, aliás, explicar isso aqui. Tem muito pátio, por exemplo, a gente tá num ambiente aberto. Tem muito mato. Então, existe uma lei ambiental que exige do pátio todo o cuidado com o produto químico que cai no solo. Então, por isso que tem pátio que tira a bateria pra não dar problema. E bateria velha não serve pra nada, entendeu, gente? Não fica preso. Ah, então, sem bateria. Mano, bateria é 300 conto, entendeu? Perto do resto que você tem que saber na ponta do lápis é o de menos, entendeu? Essa é a minha opinião. Cada um tem a sua, tá? Mas essa é a minha opinião. Não é blindado. Jetta é um carro legal. Tá aberto. Ó, tá inteirão, hein? Legal, hein? O Jetta é bem louco, hein? O que mais a gente encontra aqui, ó? Jetta Vagabontes. Socadão. É um carro bonito. Mas esse aqui não é nem esse que eu queria mostrar. Era um... Cadê? 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 Esse Sonata aqui, ó. Bonito, hein? Roda legal. Pintura queimada, porque tá no tempo. Mas, enfim. Deixa eu mostrar. É blindado? Não, não é blindado. Ó lá por dentro. Carrão, hein? A chave dele tá aqui. Tá dizendo que tá sem chave, mas a chave dele tá aqui. É um carro bonito. Tá aqui. Vá pra leilão também. É uma pegada. Os caras tão trabalhando, colocando os carros, né? E fileirando, ó lá. Galera trabalhando, tirando o carro, voltando. Tire o carro, voltando. Esse leilão vai ser muito grande. Galerinha, seguinte. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu tô aqui pra te ajudar, tá? Não esquece. Valor do arremate. 5%. Taxa pra leiloeiro. E você paga também mais despesas, também de frete, que você vai tirar. Cartório. Põe na ponta do lápis. Mecânica, funilaria, pneu. Põe tudo na ponta do lápis. Pra fazer, valer a pena. Tá bom? Se você quer aprender mais sobre leilão, não esquece. Tem um curso Tudo Leilão que vai vir a partir de maio. Uma nova turma e vai vir também mentoria, assessoria, com uma ferramenta nova que não existe no mercado, que eu mostro se você vai ganhar ou se você vai perder um determinado lote, além de indicar isso tudo pra você, tá bom? Link na descrição, não esquece. Tamo junto. Vários vídeos de leilão de Detran aqui no canal. Até mais. Tchau. Tchau.